Olá gente e amigas, aqui acompanha sempre Cabo de Oeste, TV Vaqueira. Olha quem vem aí, o ônibus da Gontijo, subindo o sentido aí quem vai para o estado de Ceará, está passando aqui em Salgueiro, viu? O ônibus da Gontijo, nós estamos passando bem de frente agora o residencial Santo Antônio. Solzão quente, né? Então é isso, a TV Vaqueira na estrada. Espero que vocês estejam gostando, vendo aí o nosso trabalho pelas estradas do nosso sertão. A gente já está chegando na estrada de Salgueiro. Estamos vindo, estamos vindo do sentido de Salgueiro, não, do Ceará para Salgueiro. Vamos lá, vamos lá. Está vendo o Vaqueira ali? É o Vaqueirinho, ó. O Vaqueirinho vindo da rua. Estão passando agora de frente para o sul que está para a regula. Estão chegando quase em Salgueiro. Já estamos em Salgueiro, né? Estamos chegando bem no lançamento do Nordeste. Tchau, gente! Tchau, gente!